Emerson Luiz agora com esporte, chega chegando sempre né Emerson? É isso aí, tudo bem Rodrigo? Sempre afinado hein, look aqui, moderno né? Cara jovem é outra coisa né? Deixar contigo, vai lá Emerson? Vamos lá. Choveu bastante no último sábado, mesmo assim o Clube Náutico América promoveu seu pedágio pelas ruas de Blumenau. Atletas, treinadores, dirigentes e pai encararam o tempo ruim em busca de ajuda para a manutenção da estrutura do Centenário Clube de Remo. Por conta disso, a diretoria criou no dia seguinte um pedágio virtual onde qualquer um pode colaborar, inclusive com o Para Remo, um programa muito importante. O pedágio virtual segue até o dia 30, a ajuda pode ser feita pelo QR Code ou no PIX, no CNPJ do América, que está aqui na tela da NDTV. Está ali, 82-660-622-0001, dígito 00, ajuda então o Clube Náutico América, pedágio virtual. Começou no dia 20 e vai até o dia 30. Falando em trabalho bacana, o Clube de Xadrez de Blumenau, outra entidade centenária, voltou de Rio Negrinho, no norte do estado, com resultados expressivos e dois títulos no Festival Catarinense da Juventude, válido como o Campeonato Catarinense com as categorias Sub-14, Sub-16 e Sub-18 Absoluto e Feminino. A equipe contou com sete representantes e dois campeões, Gabriela Feller e Tiago Kim. É com muita alegria que compartilho meu título de campeã estadual do Sub-18 Feminino, o título qual conquistei invicta fazendo seis pontos de seis possíveis. E isso não seria possível se não fosse os treinos da SME e do Clube de Xadrez de Blumenau durante esse ano, esse período tão difícil de pandemia. E agora, vamos com tudo para o nacional. Eu fui campeão do FECAGE de Sub-14, fiz seis pontos em seis rodadas. E eu queria agradecer toda a organização do evento. E eu também queria agradecer aos meus professores, o Diego de Berardino, a Regina Ribeiro e o Neuro Delgado. Valeu, rapaziada. Parabéns a todos que participaram aí. O Clube de Xadrez de Blumenau terminou com a segunda colocação geral na soma de pontos atrás de São Bento do Sul, que foi para Rio Negrinho, praticamente com o dobro de participantes. O trabalho é sensacional do xadrez. Falar do futebol agora, em jogo disputado no Mineirão, que deu sequência à quinta rodada do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense arrancou um ponto importante do Atlético, o suficiente para tirar o time catarinense da zona do rebaixamento. Tietê abriu o placar para o Atlético Mineiro. Soque de pênalti, Ravanelli empatou para deixar tudo igual. Final no Mineirão, Atlético 1, Chapecoense também 1. O Atlético perdeu a chance de encostar no Atlético Paranaense na liderança. O Galo agora é o quinto colocado com 10 pontos. A Chapecoense deixou a zona do rebaixamento, tem 3 pontos. Um a mais do que Cuiabá e São Paulo. Sexta rodada marca para quarta-feira, 7 da noite, Flamengo e Fortaleza, São Paulo e Cuiabá, Bragantino e Palmeiras, Atlético Goianiense e Fluminense. Na quinta, às 4 horas, América Mineiro e Juventude. Sete da noite, Corinthians e Esporte, Ceará e Atlético Mineiro, Chapecoense e Internacional. E às 9h30, Grêmio e Santos, Bahia e Atlético Paranaense. Rodada boa, hein? A Copa América teve sequência ontem com duas partidas pelo Grupo A. Argentina e Chile encaminharam a classificação. Vargas abriu o placar para o Chile na Arena Pantanal. Arturo Vidal jogou contra o Patrimônio para empatar para o Uruguai e deixar tudo igual. Ficou isso. Uruguai 1, Chile também 1. O Chile é o segundo colocado com 5 pontos, mas o Uruguai é o quarto com 1. E com esse gol do Papu Gomes aos 9 minutos do primeiro tempo, a Argentina venceu o Paraguai por 1 a 0 e se isolou na liderança com 7 pontos. O Paraguai é o terceiro com 3. O Brasil, que hoje pegaria o Uruguai, joga amanhã contra a Colômbia no Engenhão. E a gente fecha o nosso esporte sempre com a hora do alô. E hoje, para mim, é mais do que especial aqui no Balanço Geral, porque é o aniversário da dona Irma, a minha mãe. 74 anos. Está aqui na tela, está aqui com o Thales, com a Thaisa, isso. O Thales estava bem novo aí, um pouco mais recente. A foto da vovó Coruja está aí. Toda a família, sogra, sogra, está aí. Lá no boteco do Laír, no meio, junto com o Mano Jefferson. E isso que é legal, fazendo atividade aos 74 anos. Serve como exemplo depois... E com você junto, né, Merson? De tudo, é. Um puxa o outro, ela me puxa. Ela é meu exemplo, ela é o meu orgulho. Mãe, te amo. Beijo, parabéns por tudo aí. Muita paz, muita luz para ti. Saúde e anos de vida para a senhora, dona Irma. Tudo de bom. É moradora do Tribes, né? Tribes, Tribes. Tribes. Um abraço para você. Mandar um abraço para o Joãozinho Santos. Estou acompanhando aqui o Balanço Geral, acabou de mandar no Instagram, aqui interagindo com a gente também. Valeu, Joãozinho. Um abraço, Emerson. Valeu, Rodrigo. Um abraço a todos os aniversários, a todos vocês ligados. Até amanhã. Até amanhã. Valeu. Valeu.